Que quarta-feira ingrata que nada! Aqui em Bezerros o carnaval só termina na madrugada de amanhã. Hoje à noite ainda tem bloco na rua e um dos mais tradicionais da cidade, o bloco do bacalhau do Lula Vassoureiro. E a preparação dessa iguaria começa bem cedinho. São 40 quilos de bacalhau para distribuir para os foliões. E como aqui ninguém faz nada pela metade, tem vinho também, quase 200 litros. Carlos Roberto é comerciante e cozinheiro de final de semana, mas é de mão cheia. Esse ano ele ganhou a responsabilidade de preparar o bacalhau, que pelo cheiro já está aprovado. Eu cheguei aqui, era as 5 horas da manhã, para começar o preparo. Eu tenho todos os ingredientes, só fiz um diferencial que eu pôs a verdura inteira. Tomate, cebola, pimentão, tudo inteiro, tipo uma peixada. E o cheiro está bom. Eu não provei ainda, mas já provaram o caldinho por aqui e disseram que está excelente. Dona Maria do Céu, esposa de seu Lula, também está por aqui, sempre dando uma olhadinha e um pitaco no preparo do bacalhau. Durante alguns anos, seu Lula esteve doente e sem condições de ficar à frente do bloco, o sobrinho José Antônio assumiu esse compromisso. Porque Lula Vassureiro é patrimônio vivo de Pernambuco, do Brasil, do mundo. E o carnaval sem Lula não é carnaval. Então vamos trazer ele, fez uma operação, está renovado e agora é a hora da gente ir para a rua com Lula Vassureiro. Como já é tradição, o esquenta do bloco começa logo cedo, onde é servido um café da manhã. Esse ano, todo o preparo está sendo feito no Centro João Paulo II, no bairro Santo Amaro, bem pertinho da casa de seu Lula. O bloco é o encerramento oficial do carnaval do Papangu de Bezerros. O bacalhau tem história, mais de 60 anos. Então isso demonstra o quanto o carnaval do Bezerros é extensa. A flor do Papangu se estendendo durante sete dias, começando a quarta-feira pré, indo até a quarta-feira, finalizando aqui com o bacalhau do Lula Vassureiro. O bloco foi fundado pelo pai de seu Lula há 63 anos. Uma tradição que ele nunca deixou, nem vai deixar acabar. A felicidade dele é imensa em poder proporcionar essa alegria para o povo mais um ano. Estou dentro da minha festa, da festa que sempre gostei, sempre fui, junto com meus amigos. E apareceu uma pessoa que hoje, de hoje por diante, é quem vai ficar por conta do bacalhau, para ficar o bacalhau. Não só com o respeito que já tem, com mais força, porque ele é novo. É Zé Antônio da Raide, como todo mundo aqui conhece, é meu sobrinho.